Agora, vê se entende só uma coisinha, Jerry. Você e eu vamos ter uma briga hoje, depois da aula, ouviu? Às três horas no estacionamento. E se você fugir, eu encontro você. Fala, galera. Sejam bem-vindos ao canal do Tio John. Estamos hoje aí para mais um vídeo da série Tio John Fight. E o jogo do EVA é o Rival Schools, esse grande clássico da Capcom, lançado para o Playstation 1, que nós estamos jogando aqui no console real. Bom, esse game é um jogo onde os personagens são membros de uma escola, com alunos e professores, e todos caem na pancada. O game é muito bom, traz todas aquelas mecânicas de jogos de luta tradicionais da Capcom. Tem personagens novos, inclusive tem a participação especial, super especial, da Sakura também nesse jogo. Cada personagem representa entre professores e alunos de algum tipo de matéria, a maioria representando esportes, né? E é bem legal. Bom, mas vamos deixar de bate-papo e vamos partir para a pancadaria, que é o que interessa para a gente? Então, bora lá, vem comigo! E aí temos os modos de jogos, né? Temos o 1P Game, que seria a versão do arcade. Esse game também foi lançado para o arcade, além do Playstation 1. E é uma conversão praticamente perfeita, sendo que a do Play 1 ainda tem alguns detalhezinhos a mais. E aí estamos na tela de escolha dos personagens. E aí, como vocês veem, temos o personagem principal, o Batsu, esse de azul. É o personagem principal do game. Ele é muito forte, tem combos muito bons e especiais arrasadores. Ao lado deles temos a Hinata, temos o Kiyosuke, que apareceu no Capo Conversos SNK também, né? Capo Conversos SNK 2, do Dreamcast, da Xbox, do Play 2. Tem aqui o Shoma, que representa o aluno de beisebol. A Natsu, que representa o aluno de vôlei. O Roberto, que representa o de futebol. E por aí vocês vão vendo. Tem o Roy, Tiffany, Boma. E entre eles também temos aqui alguns professores. Como vocês veem aqui, tem o Hideo, que ele é uma espécie de Ryu, com magia, horugui, tudo que você imaginar. A Kyoko, outra professora. Lá em cima também temos os chefões, né? Raizo e Ryo, são os dois chefões do game. E botando pra cima aqui, vocês vão ver mais dois personagens novos. Aqui o Hayato e o Daigo. Olha. E botando mais uma vez pra cima, você vai ver mais outro personagem de novo. A Akira. E a Sakura, olha só, ela fazendo participação câmera especial aqui no game. Vamos jogar com ela. Nesse game, você pode jogar com dois personagens ao mesmo tempo. Mais ou menos o estilo do X-Men vs. Trip Fighter. Sendo que você não pode jogar com os dois personagens ao mesmo tempo. Então você vai escolher o 1, Sakura. E vamos escolher aqui o Batsu, pra garantir também a pancada. E aí começou. Vamos jogar Sakura contra Sakura, já pra começar. O jogo tem diversos tipos de combo. Como eu tava falando, você não pode jogar com dois personagens ao mesmo tempo na mesma luta. Como é que funciona então? O esquema é parecido com King of Fighters. Você termina uma luta, né? E você pode trocar de personagem ou não. Na verdade, esse esquema é mais parecido com o do Capcom Fight Evolution, né? Que eu mostrei há pouco tempo. Aqui no canal. Ah! O jogo tem muitos combo. Mas nem todos que façam a execução. Um detalhe que você pode fazer como em X-Men vs. Street. Fazendo... Ai! Um comando aqui com dois botões fortes. Você vai atacar com os dois personagens ao mesmo tempo. Ali, ó. Ah! Enfim, os dois personagens juntos vão entrar no campo de batalha e vão fazer um especial combinado contra o inimigo. Ao fim da luta, vocês podem ver que podemos trocar de personagem. Vamos escolher o Batsu. E aí já estamos com ele na luta. E agora vamos com o Roy. Ai! Tomei, pessoal. Você vê que o especial combinado deles é diferente, viu? Do meu. Isso aí depende de dupla pra dupla. Pra cada dupla que se escolher... Ai, perdi o Tomba Elio. A coisa legal desse jogo é o Tomba Elio também, cara. Toma. Demais. Toma. Segura, tá? Ah! Isso é um jogo sensacional, cara. Um dos melhores... Sem sobra de dúvida... Um dos melhores jogos de luta do Playstation 1. E aí já estamos aí. Contra o Batsu agora. Ai. Nossa. Esse jogo é muito rápido, cara. E os combos são sensacionais, cara. Eu joguei muito ele contra os meus amigos, né? Na época, esse jogo foi lançado em 98. E a galera ainda tava, né? Com um Playstation muito. A gente não tinha um Playstation muito. A gente não podia comprar o Dreamcast. Então a solução era o Playstation 1 mesmo. Era o console que fazia mais sucesso na época, né? E a galera adorava. Ah, desgraça. Toma. Tentando dar um combo aérico, mas tá difícil. Vamos ali pro Batsu. O game tem alguns loads, né? Quando você troca de personagem, há um load também. Não só que eu não comece uma luta. Mas o Playstation 1 sempre teve esse problema, né? Do carregamento de vários personagens, né? Visto as conversões de Marvel vs. Capcom, X-Men vs. Trish, né? Eles tinham dois personagens pra carregar. Então era tudo feito, ai... Meio complicado, né? Pro Playstation 1. Porque ele não tinha cartucho de rombo. Dejado, nunca teve, né? Segura, tá? É um desgraçado. Muito maneiro. Se você fizer o especial dos dois personagens com um personagem, é de um jeito. E se fizer com outro personagem, é outro. E aí, já começamos. Contra o Kusuki. Tem galera que conheceu, né? Pelo menos eu fiquei inteirinho. O Dreamcast conheceu ele na versão do Marvel vs. Capcom vs. Trish NK2, né? Ai, nossa, mãe. Já começou com o sangue dos ódios, viu? Desgraçado. Pera, isso. Oh! 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 Ah! Fez pro lado errado. Agora sim. Ah, não! Desgraçado. Pera! Pera! Oh! Nossa! Põe igual o cachorro, mano. Oh! Oh! Oh, boy. Tem o Kumbatsu. O load entre o personagem e o outro, quando a gente troca, não é tão longo quanto o load inicial da luta. Mas fica esse pontinho negativo dos outros. Mas nada que impeça a pessoa de se divertir. Inclusive a versão do Dreamcast também tem esse tipo de load, né? Apesar o Dreamcast ser muito mais importante que o PS1, ele também teve esse problema na hora de mudar os personagens, né? Ai! Ah, não! Ah, sim! Tomei! Caramba! Ele tá querendo ganhar mesmo de qualquer jeito! Pera, isso! Mete a pancada! Desgraçado! Não te capa não! Deus! Meu Deus! E vamos para o primeiro continuar, né? Fazer o quê? Vamos de novo! Passa a cura! Mais uma vez contra o Kusuki! Olha só! Ele começou... Agora a gente passa uma forma de meia cara! Ele dá um Summersault ali, né? Tipo do Guilherme! Ficou bonito! Ah, desgraçado! Vai ficar batendo direto no Guilherme! Meu Deus! Nada sai! Eu praticamente não sou um grande fã desse direcional do Playstation, cara! Pera! 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 Tem muita dificuldade para fazer especiais e afim, né? Esse controle! Ah! Não acredito! O cara tirou meu Rory com o especial, cara! Morre! Que isso! Caraca! Ai, bicho muito ladrão! Não! O cara não tinha mais sangue e defendeu o especial! Sem perder sangue nenhum! Sem morrer! Já sem sangue! O cara não tinha sangue! Dei o especial e sobreviveu! Bom! Segura! Isso! A máquina tem o detalhe! Ela não troca o personagem enquanto ela não perder! Geralmente ela faz isso, né? Ah! Quase deu, hein? Ah! Defendeu! Eu não consigo defender o especial duplo! Eu não consigo defender o especial duplo! Eu defendo! Como sempre, né? Morre, cara! Morre, cara! Meu Deus! Caraca! Não dá, maluco! Não dá! Não dá! Ei! Vamos de novo! Mais um continue! Meu Deus! Meu Deus! Quer parar de roubar? Desgraçado! Meu Deus do céu, cara! Bicho ladrão, cara! Isso! Toma, desgraçado! Olha o Shokuke aí na cara! Olha o Shokuke em duplo! Bicho tira os especiais de uma maneira mais idiota possível! Ah, maluco! Só funciona quando é pra ele! Pô! Meu Deus! Que chato, cara! Vamo de novo com a Sakura! Vamo de novo com a Sakura! Round 2! Agora vamo lá! Ah, bicho ladrão, cara! Ah, bicho ladrão, cara! Ah, não! Não, 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 não! Duas vezes seguidas! Sacanagem, cara! Não, não, não! Não fiz nada, cara! Hum! Normalmente alguma coisa pegou, mas não adiantou nada! Chocou tudo! Vamo lá! Agora a gente vai ganhar! Pega o meu! Isso. Tentou dar o dele, eu fiz o meu. Deus, por que ele defende tudo gente? Pega, por favor. Pega. 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 Ah não pegou! Isso! Vem, vem, vem. Consegui cadastrar o profissão aéreo dela. Ah não acredito cara, tava longe cara. Eu vou matar cara. Ah não! Não é possível isso cara. Cara, vocês estão vendo que esse jogo está roubando demais? Meu Deus cara! Mas ela rouba muito isso aqui cara! Defende pra cacete! Ah maldita! Pega! Pegou bonito só. Desgraçado. Meu Deus! Oh meu Deus do céu que dificuldade cara! Tu bate isso de novo porque tá brabo o negócio cara. Ai maldita! Ai maldita! Ai maldita! Seja cara! Ah não pode defender. A cara tá vindo pra trás. Pega. Só vou. Pega muito. Meu irmão tem que ficar batendo que nem maluco em cima deles cara. Só assim pra ganhar. E agora vem de novo com essa cura. Ah! Esse Roberto é muito chato cara. Vai começar já de graça aí. Gente, eu não consigo fazer nada. Eu sou uma criança aqui. Eu nunca disse pro bicho cara. Ah! Meu Deus! Meu Deus do céu cara! Que isso cara! Desgraçado cara! Não é possível cara! Hum! Vamo lá com baixo. Gente! Não é possível cara! Aí vai ficar ficando bola na tua mãe, desgraçado. Aí, mano, ele pega a gente no alto. É tipo um arremesso aéreo. Vai se lascar, desgraçado. Aí defende não, maldito. Ele não pode defender, cara. Meu Deus, finalmente uma vez pegou especial. Meu Deus, tá difícil. Aqui, mano. Essa menina é chata, mano. É uma menina, né? Lembra um pouco até o Scolomania, né? Do Street Fighter X. Coisa da fantasia, né? Com a máscara de cabelo. Olha! Fiquei com medo agora com você, mano. Pegou, cara! Que sorte! Pegou, cara! Que sorte! Agora vamos enfrentar a dupla Heizu. Ih, deu! Gente, deixa eu bater, desgraçado. Gente, vocês estão vendo que eu não posso nem falar muito desse jogo. Deixa eu parar pra falar, comentar alguma coisa. Eu tomo fumo aqui. Alicó tomou. Ai, caraca, eu fiz um pau, cara. Nem sei como. Pegou, cara. Olha o Shokuken. Vem, professor. Vem cá. Eita, 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 devagar. Caraca, esse bicho é animal, mano. Caraca! Olha o Shokuken na minha cara. Vem cá. Meu Deus. Esse cara é o Hyo Todina. Magia, Hyo 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 Helicóptero. Gente, eu não estou fazendo nada. Não consigo fazer nada. Caraca. Continua, né? Fazer o quê? Batsuhideu. Gente... Gente, o que é isso? Só assim, cara. Só assim. Pegou de novo. Só que fiquei sem especial agora. Agora eu quero ver. Agora você vai tirar logo esse cara. Tá, vem. Só mais uma. Isso! Matei o Batsuh. E aí? Vamo lá. Agora é um do chefão, né? O Haiso. Pega. Isso! Nossa, mano. Jesus! Isso, Homem Topia. Pega. Pegou. Caraca! Wolverine. Ele parece um Wolverine. Caraca! Para, maluco! Tem a única chance de agarrar ele. Miserável, cara. Tinha a chance de ganhar ele. Tinha a chance de ganhar ele. Batei o Batsuh. Pode dar bola. Sua mãe! Vai. 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 Pode não, maldito. Pega. Hahahaha. A gente tava vindo pra seguir me defendê-lo. Caraca, eu golei na sorte, maluco. Que chata. Maluco, não foi fácil não. Esse episódio foi difícil, hein? Foi daqueles, né? Fora daqueles sofridos, né? Caraca, mano. Tá cada dia mais difícil fazer essa série. E é isso aí, galera, com o final do game. Espero que vocês tenham gostado, né? Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se não tá inscrito no canal e gostou do conteúdo, claro, se inscreva no canal. E não deixe de dizer nos comentários também que outros jogos de luta vocês gostariam de ver o Tio John jogando nessa série, né? Lembrando que essa série, Tio John Fight, são apenas jogos de luta. Então, deixa aí nos comentários os jogos de luta que vocês gostariam de ver aqui, tá bem? Galera, eu vou me despedindo de vocês. Agradeço que eu assisti até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.